Música A origem, a origem, a origem, e aí, tá tudo bem? Aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, aqui está tudo pande. Boa tarde pra você que está um mineiro, daqui a pouco ele vai conversar conosco, tá aí o mineiro, é isso aí. Mineiro é o novo apresentador do programa. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, arroba CH, bate pesado, sempre irritado, sempre nervoso, dando coice até no céu da boca. Eu sou muito bonito. A minha esposa sempre falou que eu sou bonito, então eu sou bonito mesmo. Bonitão você. Você está de brincadeira comigo. Você fala que eu sou bonito. Aliás, ainda bem que você não acha que eu sou bonito, porque senão você ia dar em cima de mim. Vocês estão de brincadeira comigo. Aqui está Renatinho, olha aí o Renatinho. Daqui a pouco nós vamos saber se o Renatinho está voltando ou não pra Ponte Preta. Mineiro e Renatinho. Há uma agitação enorme aqui, todo mundo querendo saber. Viu o Renatinho na cidade, ele está voltando pra Ponte? Ele vai falar. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e o Tiger Man, o Tigrão. Pelo amor de Deus, está louco. Aguentar essa mala não é fácil, hein? Ele é tão bonito que a moeirada está toda em cima dele. Ah, não é possível. Toda a moeirada dando em cima dele porque ele mora no porão do motel. É, não está dando pra ouvir nada. Está tudo desligado. O cara entra no programa e chega em cima da hora, não liga o microfone e quer falar. Mas não é possível. Eu vivi outras vidas. É, eu fui cozinheiro, foi eu que salguei a santa ceia. Bonito é você, Félix. Eu devo ter cobrado o ingresso do pessoal que foi assistir o Sermão da Montanha. Bonito é você, Félix. Não está saindo nada, rapaz. Não está saindo nada. Esse microfone está vermelho aí, o negócio está. Está verde. Está saindo agora. Bonito é você, Batista. Inclusive a moeirada fica toda dando em cima de você, né? Elas estão todas dando em cima de você porque você está morando no porão do motel. Vocês estão de brincadeira, né? O mineiro está aqui conosco. Atenção, acessórios três vias. Em 2014, completa 40 anos. Tudo começou em 1974 com uma pequena loja de acessórios e peças para caminhões. Entre as cidades ali de Aguaí, Mojiguassu. E aí veio para Campinas com honestidade e determinação. A empresa cresceu, conquistou o mercado e virou referência no segmento de vendas de peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. A Acessórios Três Vias também presta serviços de manutenção e reparação. Com funcionários altamente qualificados, garantindo a melhor qualidade da região de Campinas. Acessórios Três Vias. Marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 104, em Aparecidinha, Campinas. O telefone está na tela. Três, sete, oito, dois, sessenta, sessenta. Vamos lá para o estádio Moisés Lucarelli. Foi apresentado agora há pouco o novo contratado da Ponte Preta, Paulo do Vale. Alô, do Vale. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço, Batista. Um abraço ao nosso amigo ligado aqui na Bandeirantes. Estou aqui ao meu lado com o Silvinho, novo reforço da Ponte Preta, atacante que chegou do São Paulo, né? Até um nome que vinha sendo falado desde o final de 2013 no Majestoso, acabou sendo até praticamente descartado, mas ontem aí numa reviravolta, podemos dizer assim, o Silvinho foi anunciado como reforço da Ponte Preta. Silvinho, primeiramente, boa tarde. Eu queria que você falasse como você chegou até a Ponte Preta depois de ter se apresentado ao São Paulo. O Muricy declarou que até gostaria de contar com você. Por que a opção de jogar na Ponte? O que aconteceu para você agora ser jogador da Macaca? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos convidados do programa. Então, o que aconteceu é que eu acho que eu estava tendo pouca oportunidade no São Paulo e acho que o futebol é assim mesmo, você tem que estar jogando. Então, os meus empresários entraram com acordo com o São Paulo e houve o interesse da Ponte Preta e acho que estou muito feliz em vestir essa camisa e vai ser um orgulho. Está aí, Batista, o novo reforço da Ponte Preta. Silvinho, 23 anos atacante aqui com a gente. Ô, Silvinho, gosto do seu futebol, acho muito bom, te acompanhei na Penapolense e nas vezes que você entrou no São Paulo, também gostei do seu futebol. Aliás, na estreia, né, você chegou lá num treino, marcou dois gols, mas aí não sei o que aconteceu, você fez 12 partidas e parece que não foi aproveitado. Teve algum motivo pelo qual você não foi aproveitado? Porque o seu futebol, você tinha futebol para jogar no São Paulo. Acho que não, Batista, acho que é escolhas, né, cada treinador tem suas escolhas, infelizmente eu não tive a oportunidade de mostrar como eu mostrei na Penapolense, acho que futebol é sequência também, você tem que ter sequência, tem que ter confiança e infelizmente isso não aconteceu. Mas pelas partidas que eu fiz, eu consegui desempenhar um bom futebol e não tive a sequência necessária. Mas acho que agora acabei seguida, o São Paulo já passou, muito feliz por ter vestido aquela camisa, tenho orgulho em falar que vesti aquela camisa do São Paulo, muito feliz, não tenho raiva de ninguém, nem sou muito grato, porque hoje com certeza estou vestindo a camisa da Ponte Preta porque o São Paulo me abriu as portas também. Então, acho que a bola para frente e nesse paulistão aí fazer a mesma campanha que jogar o mesmo futebol que eu joguei na Penapolense. Os seus direitos pertencem ao comercial de Ribeirão Preto? Não, não, não. Isso aí é, estão falando aí, só joguei no comercial, não tenho nenhum vínculo com eles, meus direitos são da Penapolense. Ah, pertence à Penapolense. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Silvinho. Aliás, o que você acha do Silvinho, hein, Tigrão? Não é boa a contratação ou não? Acho um grande jogador, acho a principal contratação da Ponte até agora para o Campeonato Paulista ou para a temporada 2014 e a pergunta é a seguinte, aliás, a pergunta não, é uma sugestão, viu, Silvinho? Você foi para o São Paulo, porque teve um jogo sábado à noite da Penapolense com o São Paulo no último Campeonato Paulista, agora, e você e o Rodrigo Biro estraçalharam com o jogo, principalmente você, mas o Biro também foi muito bem, aliás, ele foi eleito o principal lateral esquerdo daquele campeonato do ano passado. É só você jogar naquele padrão, agredindo, patindo para cima, com a bola dominada, driblando, batendo em gol, chamando o lateral para dançar, conforme você fez naquela partida contra o São Paulo, que eu acho que você se lembra muito bem que você vai ser um grande ídolo na ponte, tá certo ou não? Tá certo, obrigado pela dica, obrigado pela força, com certeza, o meu objetivo é jogar o que eu joguei na Penapolense, tô tendo a confiança dos companheiros, da comissão técnica, da diretoria, então acho que tá tudo correndo bem, então espero me preparar bem, pra que no meio da semana eu tenha condições de jogar e começar a jogar bem como eu joguei na Penapolense. Vamos lá, CH, pergunta ao Silvinho. Silvinho, boa tarde a você, também entendo que a ponte fez uma boa contratação trazendo você, você vai acrescentar, mas eu tenho uma dúvida, eu acompanhava muito você na Penapolense, acho que os três que vieram a você agora, mas os outros dois, o Fernando Cabelinho e o Rodrigo Biro, na época a gente elogiou muito a chegada dos dois, mas eles não funcionaram da ponte, e você também se destacava muito jogando com a camisa da Penapolense. Mas eu tenho uma dúvida, você joga e gosta de jogar mais aberto ou você gosta de jogar mais por dentro, porque eu já vi você jogar das duas maneiras, e das duas maneiras você foi bem. O que você prefere? Obrigado, boa tarde. Espero que minha história na ponte presa, primeiramente, seja diferente do Rodrigo e do Fernando, infelizmente eles não deram certo aqui, são grandes jogadores. Espero que minha história seja totalmente diferente. A respeito das posições, acho que eu me sinto bem jogando pelas laterais, mas também eu tenho facilidade de jogar por dentro do campo, isso vai caber ao professor, e o que eu espero mesmo é jogar, desempenhar um bom trabalho, e onde que ele me colocar eu espero desempenhar, jogar bem, para que a ponte preta vença. Você deu risada aí, não apareceu no ar, quando ele falou Fernando Caberinho, o cara gostava de mexer no cabelo, hein? É nova essa, não sabia dessa dele não. Ah, ele só faltava entrar com um pente dentro do campo. O senhor, está aqui conosco um jogador que foi ídolo na ponte preta, está no Japão, o Renatinho, tem uma identificação muito grande. Ô Renatinho, qual o conselho? Dizem que conselho não é bom, se fosse bom, todo mundo vendia, não dava, mas o que que você pode, qual a orientação que você pode dar para o Silvinho que está chegando para ser ídolo da ponte da maneira que você foi? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ao Silvinho também. Pois é, cara, na ponte, a gente sabe que a torcida é muito exigente, né, tem que ter paciência e que eu posso dizer que ele tem que trabalhar, trabalhar bastante, né, com humildade aí que as coisas vão dar certo aí, vai pegar uma sequência boa, né, as bolas vão entrar aí, se Deus quiser, vai fazer um belo campeonato pela ponte. Aí, Silvinho! Valeu, Renatinho, é um prazer falar contigo, boa tarde. Boa tarde. Valeu pelo conselho aí, a gente espera fazer o trabalho certinho como você fez aqui também, para que as coisas dêem certo no futuro, com certeza, a palavra principal que você falou, humildade, né, para que as coisas dêem certo ali na frente. Ô, Duvales, você está com o seu equipamento fotográfico aí ou não? Eu estou sim, estou sim, Batista. Então, pede para tirar uma foto aí você entrevistando o Silvinho, é para a gente colocar no Facebook, tá bom? Tá bom, beleza, Batista. E daqui a pouco você vai trazer a informação, porque a ponte não teve ainda o estádio liberado para o jogo de domingo, não é isso? Isso, estamos na expectativa até para que se comece a venda de ingressos aqui no aí, daqui a pouco você vai voltar aí com essa informação. Silvinho, um abraço para você, muito sucesso aí na ponte, tá bom? Valeu, Batista, grande abraço para você, para o Renatinho aí, para todos os convidados aí, espero que as coisas dêem tudo certo aqui. Legal, tá aí, o Silvinho está chegando, está aqui conosco, fomeiro, daqui a pouco nós vamos conversar com ele, não, pô, é brincadeira. O Batista devia ter nascido japonês. É no aeroporto que é que tire foto, no estacionamento que é foto, dentro do estudo que é foto, fora do estudo que é foto. Pô, não dá louca não, não vem com louca não, rapaz. Tem um negócio chamado redes sociais, nós temos aqui o nosso Facebook. É que é isso, você é um fanático, você é um fanático, você é um fanático. Então, se nós temos aqui, você tem redes sociais. Você não participa de redes sociais, você participa de sempre. Porque eu estou no lanche do aeroporto, eu tiro uma foto aí. É mesmo. Eu tiro uma foto aí, cara, toda hora. Você amplia a audiência, as redes sociais, hoje quem está mandando é as redes sociais. Ele adaptou. Essas manifestações aí foram marcadas por onde? Mas, Tigrão, não é esse o problema da rede social, porque não é a folga dele que ele está indo para todo mundo tirar foto. E só foto de homem. Só foto de homem também. Corta o microfone deles, corta o microfone deles, estão falando bobagem. Vocês estão de brincadeira comigo. Fala bobagem. Só fala bobagem, só fala M. Corta o microfone desses caras, senão não dá para seguir o programa. Ah, dá licença, pelo amor de Deus. Assim não tem condições de continuar o programa. Põe o comercial, daqui a pouco a gente volta, tá? Põe no Facebook, claro que ele... Põe lá.